Nessa quinta-feira foi realizado um tributo à cantora Paulinha Abelha na cidade de Simão Dias. As homenagens marcaram o ano da morte da artista. A reportagem é de Sara Medeiros. O evento aconteceu no Clube Cultural Caixara, em Simão Dias, cidade natal da cantora Paulinha Abelha. No espaço tem um memorial dedicado a Paulinha, com uma estátua da artista, peças e looks utilizados nos shows, além de uma linha do tempo que detalha a trajetória da cantora. Familiares, amigos e fãs lotaram o local. Os artistas Bel Oliver e Daniel Dial, vocalistas da banda Calcinha Preta, cantaram músicas que foram sucesso na voz da cantora. Eles falaram sobre a saudade de Paulinha. É hoje um ano dessa perca tão trágica, tão prematura, da nossa estrela, da nossa irmãzinha Paulinha Abelha. Então, assim, é uma lacuna que jamais será preenchida e a gente jamais poderia faltar uma homenagem dessa, né, Dino? É isso aí. Como ela sempre dizia, como não amar, né? E que ela permaneça sempre viva no coração de cada um de nós, gente. Pensamento positivo, sabe? Pra mim, ela tá fazendo uma viagem. Mas eu creio que ela tá num lugar bem melhor do que muitos que estão aqui. Então, eu digo pra vocês que cada show é uma saudade, cada show é uma tristeza, uma dor. Mas a gente tem que... Os planos de Deus são eles que sabem, né? Dizer que enquanto existir Calcinha Preta, vai existir Paulinha Abelha. E o legado dela, né, a gente vai continuar. Então, assim, Calcinha Preta e Paulinha é uma só. Então, Paulinha vive pra sempre em nossos corações. É isso aí. É isso aí. Olha, a missa que marca um ano da morte da cantora Paulinha Abelha foi iniciada há pouco na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no conjunto Orlando Dantas, Zona Sul de Aracaju. De acordo com a assessoria de comunicação da banda Calcinha Preta, após a missa haverá uma homenagem à Paulinha. Tá dada a informação. Uma última informação pra...